Alô você, Esqueira Júnior, muito boa tarde a você, a todos os telespectadores do Plantão Lagoas. Voltamos sim aqui da redação dos 7 segundos em Ana Priá para destacar esse caso envolvendo esse esquartejamento lá em Giraldo Ponciano e de acordo com o delegado Itamar Uchoa, a vítima era inocente. A nossa reportagem esteve até a cidade e foi até lá que a gente ouviu o delegado, ele conta detalhes dessa operação. Iniciamos na linha do tráfico. Na verdade, a pessoa foi identificada, a primeira pessoa, pela tatuagem que ela tem no pé direito na filmagem do esquartejamento e através daquela tatuagem com o nome escrito Ana Clara, a vítima era inocente realmente. Foi tirada de dentro de casa, sequestrada e naquele momento levada para aquele local onde toda a filmagem ocorreu e o esquartejamento com ela ainda em vida, com vida. E a informação de todas as investigações chegaram ao ponto de que a Thaís, ela é a chefe e foi ela que fez todo o planejamento desse crime de homicídio dentro da residência dela, recrutou os demais que se encontram presos e na verdade executaram aquela pessoa e tirada de dentro de casa daquela forma, às duas e meia da madrugada, sem nada a dever. A vítima não devia nada. Bom, as buscas pela acusada continuam. Quem puder denunciar pode usar o 181 da polícia e fazer aí os relatos e a denúncia a respeito desta jovem que encontra-se desaparecida, que praticou esse esquartejamento com esse grupo. Bom, o nosso boletim continua trazendo informações agora de São Miguel dos Campos. A Polícia Civil e a Polícia Militar conseguiu prender um grupo que praticou um arrastão no final de semana e chegou a efetuar disparos de arma de fogo em um carro que pertence a um vereador da cidade. Vários veículos foram roubados por essa quadrilha que começou em Roteiro, Coruripe e São Miguel dos Campos. Esses que vocês acompanham nas imagens são os presos nessa operação. De acordo com a polícia, o grupo estava em Marechal de Odoro. A polícia conseguiu prender Altamiro José da Silva, bola de 20 anos, apesar da pouca idade. O rapaz é considerado de alta periculosidade e, segundo informações da polícia, é o braço direito do traficante Pelé, preso em Marechal de Odoro. O grupo está agora na Delegacia Regional de São Miguel dos Campos. São quais as informações que participamos hoje aqui dentro do Plantão Lagoas. Mais informações, acesse setesegundos.com.br. Agora é com você, Siqueira Júnior.